Os moradores estão acampados aqui sem previsão de voltarem para suas casas, porque aqui para eles a situação é gritante, é alarmante e cada um aqui tem medo das consequências. As autoridades têm que comover e buscar ajudar a população. Para você de casa lembrar, é aquela mesma rede, a do Parque Anhanguera, né, onde passa no canteiro central, onde um homem já foi encontrado morto dentro do poste, todo mundo lembra daquela situação. É muito tempo que a gente vem batalhando e olha só, aquele acidente no ano viário não tinha vítima. E se esse poste que cair, vai cair em cima da minha casa, quantas vítimas que vai ter? Trabalhei 12 anos dentro da subestação com capacete, luva e tudo, só podia trabalhar só 6 horas dentro da subestação e agora morar 24 horas debaixo de uma rede de alta tensão com as crianças. Quando o senhor trabalhava lá na subestação, o risco de radiação era comentado? Existia esse risco? Lógico que a gente fez o curso para isso aí, tomar cuidado. Por isso que eu tinha que entrar com capacete, luva, óculos, bota de borracha, para eu entrar poucas horas lá dentro só. E na última terça-feira as obras recomeçaram. E aí, quando eles viram o pessoal da SELG chegando, foi uma confusão aqui? Primeiro, foi uma sensação de susto e preocupação, porque nunca se viu tanta segurança aqui. A empresa colocou 12 seguranças, chegaram mesmo a quantidade de policial militar aqui. Mas ninguém arredou nem nada e a surpresa foi a existir essa decisão judicial, que até então nós estamos lutando na justiça e participando do processo que está correndo, que vai estudar, que questiona inclusive as licenças que foram concedidas no ano passado. Teve até polícia militar aqui para poder conter vocês? Seis carros. Seis? Seis. Viaturas? Viaturas, para nos intimidar, entendeu? Esse poste que foi colocado aqui, que nós estamos aqui a um metro dele, foi colocado sem alicerce, só colocou areia, né? E segundo eles, eles querem tirar ele e colocar só 10 centímetros para lá. É como se isso ia mudar alguma coisa. Nós queremos é que tire daqui. A CELG, ela deveria fazer uma subestação fora da cidade e trazer energia em baixa tensão que não prejudicaria ninguém.